Episódio 3, hein? Bora. Episódio 3. Eu não tenho episódio 3? Oxi! Ah não, já tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu só tenho que atualizar mesmo. Ah lá, agora foi, filho. Vamos pular, né? Vamos pular que a gente já recordou de tudo. É o 3, é o 3. Esse aqui é o 3. Não pula, eu perdi a live. Desculpa, Dudinha! Desculpa. Não, gente, é porque, tipo assim, vocês falaram, joga o primeiro, joga o primeiro pra ver se você gosta. O primeiro, tipo assim, no começo eu tava me irritando muito, falei, graças a Deus que eu não comprei tudo. Aí acabou o primeiro que jogar o segundo, aí eu curti, véi. E vocês também curtiram, aí eu falei, vou comprar pra gente jogar, já que é uma parada que eu tô gostando, vocês tão gostando. Não é isso, gente, é o que importa, entendeu? Vambora agora. Vale a pena, pô. Eu surtei? Eu surtei ontem, que é ontem. Eu surtei mesmo com esse jogo. Gente, a live tá salva aí. Qualquer coisa, é só vocês irem lá e assistir de novo, porque tá tudo lá. Foi muito legal, de verdade. E aí, ela tá na frente da casa dela. Então, basicamente, esse seria o terceiro dia. Não, quer dizer, o dia depois do último episódio, né? Então vamos, vamos lá. Agora é nóis. Tá, qual que é o meu objetivo? Preciso me contar com o Chloe. Então vamos. Vamos lá pra fora. Eita, de madruga. Ok, isso é scary dark. Let there be... Ai, meu Deus. Vamos andar rapidão. Eita. Isso é a Dana. Será que eu falo com a Dana? Oi, Dana. Como você está fazendo? Besser do que a Kate. Eu só não acredito que ela iria até tentar suicídio. Hum, somos todas responsáveis. Somos todas responsáveis. Eu acho que nós somos todos responsáveis por o que aconteceu. É verdade. Mas você é a única que foi naquele cair com a Kate. Isso foi... É... O que foi? Onde estava todo mundo? Eu sei. Você é uma pessoa melhor do que todos nós aqui. Ei, Max. Eu acho que eu preciso de cair agora. Eu estou só sobre tudo hoje. Tá bom, chata. Eu não quero mais falar com você também. Eita, risadinhas aqui, hein? Nem me chamou pra festinha, hein, filha da mãe. Me chamou. Esse corvo aqui. Uma hora dez. O corredor principal. O que é o corredor principal? Eita. Não, 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 não. Ah, é merda. Eu tenho que sair daqui. Ele não pode me ver. Vamos pro outro lado. Esse daqui não abre, não. Mano, eu tenho que esperar o diretor passar, senão eu não tô ferrada. Vamos ver se ele já saiu. Eita. Calma, calma, tô chegando, tô chegando. Calma, foi. Ah, f***. Eita, calma, tô chegando. Alguém? Eita. Vamos lá. Certo, cê tá? Eita, calma, tô chegando. Eita. Eita, calma, tô chegando. Calma, tô chegando. Eu sou uma ninja? Adê! Passou? Foi uma só? Consegui passar, gente. Fui no sapatinho e passei. Tá, vamos apertar o quadro. Ai, que susto. Nossa, que grosseria. Toma, saída. Nossa, que... We just need to connect the players And find out who almost killed Kate We have to stop this from happening to anybody else Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Please don't joke about this Chloe Not right now Max, I'm not laughing at you Tem que acabar com a graça dela, eu tô com ranço That's why he's my ex-counselor Chloe, I just feel weird about some of my decisions Especially after I just got your step bully suspended Dude, do not even torture yourself like that Let's focus on looking for clues, okay? Oi, mamis Ai, eu não prestei atenção no que ela perguntou For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel Like Step Prick and Nathan Prescott Ai, eu não prestei atenção de novo Calma, gente Quando for assim eu vou ficar olhando aqui e depois eu olho o chat, tá bom? Porque se não eu perco as falas As falas Out of those particular bros And even though I don't know her It feels like Rachel is guiding us to the truth Fuck the truth, I just wanna find my friend right now It scares me to think where she could be Do you think she's... Mandando ver? Alive? I have to think that, Chloe Her spirit is so powerful here Maybe too much power Max, we have to find Rachel soon We have to I promise you we will Like you said, it's time to start the search for clues Mas também já tá me levando pra pastreta de novo Ok Drumroll please I present the spare keys to Blackwell Thank you, Step Prick You are such a boss, Chloe I just don't want you to get into any more trouble Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay At this point, who gives a fucking war? Apagou a luz, hein? Eu vi Eita, eu vi a luz apagando Não tem dublado, gente Eu acho que esse 1 aqui não tem Eita Oh Meu Deus Meu Deus Ranso Victoria Oh Oh Jesus Don't you think I'm going to think that you didn't say any of that you might as well choose me otherwise I might have to tell people you offer to choose my photo for favors or something As a favor to your future I'll also ignore that I'm disguised threat this conversation is officially over Miss Chase I suggest you go back to your dorm now Wait I only Safada Nossa olha onde elas se esconderam Nossa senhora Como que não enxerga ai meu deus que mentira isso dai que mentira de esconderijo Nossa senhora Você sabe Cara, eu não sei sobre isso Nós estamos já em tanto problema Não para mencionar o leite que você trouxe para minha sala Joga Eu estou sério Nós não somos crianças Nós estamos perdendo e entrando Eita, atrás de Eita Fih onde esta aí atrás de Eita Esta aí está atrás de Eita Entra aí Eu estou sério Nós podemos chegar à um morte Não com que a ex-feiraции da differentia Estou na casa esticando em seu vaso Então nós podemos saber qual há a sala de brasileiro intente Bastante para conseguir a casa online Você pode思se se preocupar Não,pe uma coisa malade Mas as minhas puertas não17am Talvez mesmo eu sum되am aleighcia Eu conhecia Zac No que nem como Gesicht Tirando uma porta mais E tipo Nicarina Opa, na hora que eu bugo eu esqueço que eu tenho que andar, entendeu? Porque fica tanto nessa converseira, pera, o que eu tenho que fazer? Ah, encontraram a mesma maneira de entrar no escritório. Clips, clips, vou procurar clips. Olha o papel, já tá com clips. Ah, eu tenho que encontrar garrafa, eu tenho que encontrar chave, eu tenho que encontrar tudo. Essa menina é muito... Nossa, velho, de novo eu tô aqui com ela. De novo. De novo, de novo eu tô fazendo as coisas pra ela. Que ódio, que ódio essa menina. Aqui não vai tá na coisa de café. Não vai tá aqui, né, caramba, pelo amor de Deus, né? Tão básico. Tô no ódio também. Nossa, ela tá me estressando. Tá, eu vou olhar nessas gavetas aqui. E eu não ia olhar porque é, tipo... Não vai ter nada, mas eu vou olhar, né? Não, não vai ter nada, né? Oxi... Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. Nah? Não entendi. Se a falta é latir. Não tem nada, hein? Não tem nada, hein? No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. What do you know I mean? Hey, Warren. You busy? Just bubble her, if you'll be okay. Listen, I need your physics expertise, stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kind of know how? Huh? No. I'm just asking for fun. Thanks, science guy. Samuel, eh? No, 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 stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. I'm sorry. I'm just not sure about a movie night right now. No, ela tá me chamando pra ir pro cinema. A outra já oiou, já. A outra já deu uma olhadinha assim, de lado. Ah, né? Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. Ah, né? Agora vamos lá Precisa ir Tá, vamos ver, ó Preste atenção, você tem que encontrar quatro objetos Açúcar, uma lata de refrigerante Uma fita isolante Clorato de sódio Assim que você fará isso Meu Jesus amado Clorato do quê? Ó, é eu, é eu, essa é eu mesmo Meu Deus Açúcar Lata de refrigerante Fita isolante, colorado Só que tem na sala de Eu sei, já Aqui tem refrigerante Boa Aqui é o mais que eu preciso Que eu já esqueci O cloridato lá, né? Clorato Cloridato Clorato Açúcar Tão fácil assim Ainda está aí Já explodiu Max Preciso me concentrar agora Falou Chatão, hein Tadinho Me ajudou aqui Eu tô aí Ah, cadê esse cloridrato Clorato Não vai ter aqui, velho Coisas de química Entendi Entendi, entendi que não é Entendi que não é Cloridrato Tô brincando Tô brincando Herbicida Nossa, eu ia pegar aquele herbicida Ou eu ia pegar o herbicida E falei Não é Não é cloridato Não vou pegar Então eu tenho que pegar, né? Cigarro Tá, eu tenho que... Posso pegar essa cadeira? Você sabe que você é cloridrato, Max Não perdoe o seu poder de reivindade Use a pedra Yes Pegou Bora O que que era mesmo? Oxe, cadê o número do menino? Aqui Ah não, não é do menino, não Da Chloe O que que eu preciso mais? A fita Meu Deus, onde eu vou achar a fita? Onde eu vou achar a fita? Na aula de artes? Oxe, mas eu entrei Pela porta de trás Aqui, hein? Não tem nem uma fita Não tem nem uma fita Não tem nem uma fita Massa de cigarras Fita Fita Boa Tá legal, qual foi o meu objetivo agora? Preciso preparar a bomba na porta Que isso, eu vou explodir? Mano, eu vou explodir a porta Nossa, isso vai dar uma merda Não, mas depois eu volto no tempo, né? Aí eu não explodo nada Esse corredor aqui Eu volto no tempo Não explodo nada Descubro o que que tem E é isso Meu Deus, vai dar uma merda Meu Deus, eu estourei a porta Não, em que mundo que elas estão Que eu não ia disparar a arma É, agora eu me viro, né? Claro, eu tinha explodido, não? Ah, não, é o banheiro Mano, ferrou O que a gente vai fazer? Não tem nada O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o que, minha filha? Não está no tempo, né, querida? Ah, mas eu vou fazer o que agora? Ah, era para entrar na sala Ah, não Não, não Don't. Hehehehe. Eita, caraca, velho Ela já vai ficar de graça na sua vez Gente, ela é muito folgada, ela só pede pra eu procurar as coisas Ah, por favor Eita, caraca, velho E no lugar errado Um trauma físico emocional Falei com Kate, mas foi vaga e recusou você conversar mais comigo sobre assuntos de corda A gente ficar mais de olho nela e garantiu que não 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 A investigação de segurança sobre um vídeo controversa com a Kate Não vai escolher, né, minha querida? Olha só isso É só isso Ai, ela é que manda na relação Ela prefere desperdiçar a vida em uma rebelião vazia Olha, uma garape de whisky Não, então por que aparece, né? Então por que aparece? Ai, das câmeras lá, né? Ah Tem nada Eu já vacilei tudo, vou falar com a Chloe Tenha cuidado O que é que é dos alunos aqui que tá aparecendo? Lógico, né? Então tá acontecendo alguma coisa Meu Deus, só os podes Capricha limpa É Pronto, bora Desculpa Certo Não Ah, WM, estou puxando Não Tô Certo Não 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 Secret probation, mas eu fui expulsado? Prescottes sempre recebem seu dinheiro. Veja essa nota. Open ela. É só um desenho de desenho. Não é um desenho. Olha. Rachel in the darkroom. Rachel in the darkroom. Over e over. É isso. É um desenho. O que é isso mesmo? Nathan é verdadeiro psíquico. Eu sei que ele tem algo a ver com a rachel missing. Wow. Listen to this. David M. sempre me pergunta o que está acontecendo em minha cabeça. David M. sempre me ajuda a seguir os que ele me segue. É bastante cryptic. No, parece que eles formam algum tipo de equipe, os super-hebros. Jesus. David estava stalkando Kate, me assustando, e agora nós sabemos que ele estava tudo sobre Rachel, também. Que isso mesmo. É muito legal. Eu acho que ele está ficando meio paranoid em aqui. Nós temos a informação. Vamos bailar. Mas talvez nós não deveríamos ir sem um dono. Não, você não está levando o chão. Max, você não está levando o chão. Max, você tem o seu poder? Você tem o seu poder? Porque eu tento de steal o chão? S***, eu estou confundindo. É o poder do seu poder. É o poder do best friendship. Eu sei como você rol. Eu sei como você rol. Nós devemos sair daqui. Nós precisamos de sair daqui. Nós pressamos o nosso luck. Hello, o que nós temos aqui? Não. Money, money. Ué, é isso que temos aqui. E aí, eu roubo o deixo Vou pegar Qualquer coisa volta no tempo, né? E aí, ele pode falar se ele for pagado, certo? Você é, Supermax E com o lef-ovo, eu vou te levar em um passeio para o dia Para o dia de dia Nós vamos se assustar com taz, bia, bia e dô-nuts E livros de paulo e clubes de paulo E estripe-clubs Eu sou maluco Mas você nunca sabe Ai, isso vai dar merda Não devia ter pego Que que eu faço isso? Que não vai dar merda para mim Não vou Meu Deus, ela vai Meu Deus Agora vocês querem que eu vou, né? Olha como vocês são Agora vocês querem que eu vou, né? Até agora eu estava falando mal dela Ai, agora convidou para a piscininha O que vocês querem? Não falo nada para vocês Estão safadas Estou a servir uma vez Verdade, né? Ela foi expulsa, fi Eu ainda estou aqui Mas está louco para uma noite das meninas Cheia das meninas Ai, meu Deus Que da hora Que da hora Max, tenta encontrar a luz para a piscina Eu quero ver os carros Os autos não gostam de carros Eles batem Eu também Acende aquela luz Quer acender a luz o que, menina? O escurinho Tem que ter um panel de controle para as luzes por aqui Panel Ah, só acendeu a da piscina só O que é isso? Está possuída Vai, pula Pula, vamos ver Uhuuu Fiona, estou melhor que você Eu fiz 13 anos de natação, entendeu? 13 anos, várias medalhas Várias competições Tá aí, eu não vou pular, não? Oh, sim, baby Parece que um tubo E com meu cash dash Eu sou a queen do mundo Vou pular Vão Diz 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 Pular Criança Saiam da sala Saiam da sala Vem cá, não Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Por quê Vejam Uma Vem cá Eu estou tão bem, e eu ainda estou me preocupada por aquele filme, então, stop! Eu não consigo ver nenhum dos shows de shark. Eu vou só rewind e harpool você. Otter's Revenge. Cheater. Você não sabia disso. Meu Deus, ela falou da Rachel. Você sabe o que eu quero dizer. Você se tornou como essa força da natureza, mais como a sorte da natureza. Vamos, meu poder falhou em tentar resgatar a Kate. Talvez eu estou apenas estampando de volta e volta em tempo. Por que razão? Você não estampou quando você salvou a mim, Max. O que é isso? Eita! Eita! Que nojo! O que eu faço? Olha, você é assassina de manos. Você é o brio-fileiro. Tadson, tude. Você não disse isso. Plus, eu não estou com esses Arquidia Bay hillbillis. Eu não te culo. Eu não estou com você. De qualquer forma, nós temos mais pesadas para frio, certo? Não se preocupe. Uma vez que você se acalou, você vai fazer o mundo cair. Tadson, tchau. 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 Vai dar merda agora, quer ver? Tadson, tchau. Tadson, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí I better rewind right now E aí I wonder how we'll get around this Where are they? Hello? I mean, my Hello? Anybody there? Better not try any Halloween pranks after today I'm serious I heard something over here Who's here? I got a flashlight and a stick All right All right I'm going to go to where? I'm going to go to where? Well, I'll go to where you're from I'll go to where you're going to go to where you're going to go. Deu bom, deu bom Deu bom, deu bom Deu bom A Chloe é louca mesmo. Oi, Angel. A D? A D? Ai, eu falei assim, o sol já nasceu na fazendinha, não falei nada demais. Falei, tirar a self uma hora dessa, logo que acorda? Não, eu não quero ver que a Arcadia Bay se cair na terra. Eu só digo uma coisa assim, porque eu estou tentando sair daqui desde que você saiu, basicamente. Eu poderia encontrar a Rachel e pagar o Frank, mas ainda estou saindo para começar uma nova vida. Eu gostaria que nós pudemos ficarmos fora da noite como nós já era. Eu gostaria que nós pudemos ficarmos fora da noite. Eu gostaria que nós pudemos ficarmos fora da noite. Eu gostaria que nós pudemos ficarmos fora da noite. Eu gostaria que nós pudemos ficarmos fora da noite. Eu gostaria que nós pudemos ficarmos fora da noite. Eu gostaria que nós pudemos ficarmos fora da noite. Eu gostaria que nós pudemos ficarmos fora da noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto